O segredo para ganhar massa muscular, se você for muito magro? Se você é mais magro, do que gostaria ou está abaixo do peso adequado para a sua idade, pode adaptar sua dieta, e seu nível de atividade física para ganhar massa muscular. Descubra como fazer isso. Existem corpos mais magros do que outros. A realidade é que estes precisam de uma tensão diferenciada para conseguir equilibrar a balança e ganhar massa muscular. Se for este o seu caso, uma boa alimentação será a sua principal aliada, para que você possa atingir o peso que quer ter. Outro elemento importante nesse processo é o exercício físico. Bem dirigido, ele pode ajudá-lo a ganhar músculos. Não se esqueça de que aspectos-chave como planejamento, perseverança e motivação desempenham um papel valioso na busca pelo seu propósito. Junte-se a nós nesta leitura e descubra algumas dicas eficazes de como ganhar massa muscular. Como ganhar massa muscular Entre dieta, exercícios e perseverança, é possível ganhar massa muscular mesmo tendo um corpo magro. No entanto, este não é um efeito que será alcançado imediatamente, ou por meio de uma única ação. 1. Organize sua dieta para ganhar peso. A nutrição adequada contribui para uma vida com mais energia. Além disso, permite que seus músculos cresçam. O melhor é comer cinco vezes ao dia, mas com atenção. Nesse sentido, procure consumir um grama de proteína para cada quilo de peso corporal por dia, a fim de construir mais músculos. Embora seja preciso comer mais para ganhar peso, você deve controlar o que consome, para cuidar da sua saúde. Não se trata de comer tudo de forma excessiva, mas de priorizar uma dieta rica em carboidratos e proteínas. Certifique-se de incluir batatas, de preferência cozidas no vapor, arroz, macarrão, frango, peixe e, claro, vegetais que fornecem vitaminas, fibras e minerais. Na sua seleção, tenha muito cuidado com as gorduras e evite as versões trans. Quando se trata de lanches, adicione alimentos que forneçam calorias e gorduras saudáveis, como oleaginosas, sementes e abacate. Adicionar suplementos alimentares pode ajudá-lo se você estiver muito abaixo do peso. Eles sempre devem ser prescritos por um profissional para evitar efeitos adversos. É melhor tomar os suplementos no final do treino, ou no máximo, 30 minutos depois. No entanto, se você decidir não usá-los, pode consumir banana, malmão e iogurte. 2. Treine de forma inteligente. É importante fazer os exercícios mais eficientes e treinar os músculos que você tem interesse em expandir. Sua rotina não deve ser voltada para um esforço excessivo, mas sim para áreas específicas com ritmo progressivo. É possível fazer algo em casa, se você não quiser, ou não puder ir à academia. Neste caso, você deve se equipar com um conjunto de pesos, que permita ajustar a quantidade levantada. Sugere-se começar de forma leve, entre 2 e 5 kg. Siga os treinos recomendados por especialistas na área. Aplique estas dicas para ganhar volume. Faça 4 ciclos de 8 a 10 repetições com peso que exija esforço. Faça pelo menos 4 dias de treinos de força por semana. Agora, para trabalhar os músculos maiores, que envolvem outro grupo ao mesmo tempo, faça 8 a 10 exercícios por sessão com 4 séries de 10 repetições de acordo com o seguinte esquema. Peito e bíceps. Peito e bíceps. Pernas. Costas e tríceps. Pernas mais ombros. Nesse sentido, tente o seguinte. Tríceps banco. Barra fixa. Agachamento com barra. Remada invertida. Além disso, uma qualidade geral entre pessoas magras, é que elas têm poucas fibras rápidas, que influenciam a formação de músculos maiores. Eles são ativados com exercícios muito intensos nos quais a força é promovida. Na lista a seguir, apresentamos algumas opções. Levantamento olímpico com movimento. Agachamentos carregando sacos de areia. Três. Evite entreinar excessivamente. Você deve equilibrar a intensidade com que você treina, e os tempos de descanso. Você não deve exigir mais dos seus músculos. Está provado que o exagero nos treinos leva à inflamação, e a inflamação não permite o crescimento das fibras musculares. Assim, é interessante estabelecer três dias de trabalho no início, e acumular no máximo cinco dias. Nessa ordem de ideias, em termos de tempo, deve-se destacar que cada sessão deve durar até uma hora, e no mínimo 45 minutos. Não exercite os mesmos músculos por dois dias consecutivos, para dar às fibras, uma chance de se reparar e crescer. 4. Adapte a rotina de exercícios para ganhar massa muscular. É necessário mudar a rotina, a cada três ou quatro semanas, e aumentar o peso nos levantamentos, bem como o número de ciclos. Com o tempo, seu corpo vai ganhando mais resistência e pode se adaptar a exercícios mais exigentes. Então, você pode adicionar mais dias para treinar. Essas variações farão com que seus músculos gerem novas camadas mais fortes e grossas do que as anteriores. 5. Seja persistente. Nesse processo, você precisa de muita disciplina. A consistência é essencial, para entender que em dois ou três semanas, os músculos desejados não serão alcançados. Foco em uma premissa. O trabalho coordenado entre alimentação, exercícios físicos e esforço pessoal para colher frutos, é fundamental para não abandonar o regime de treinamento. O mais importante é fortalecer a conexão entre o seu corpo e a sua mente. Que suas ideias estejam alinhadas com o objetivo de ganhar massa muscular e obter o melhor resultado possível. Por que é importante, se pesar quando você quer ganhar massa muscular? É essencial que você suma na balança com frequência, para saber com que peso está começando e quanto você ganhou ao longo dos dias. Isso ajuda a determinar se você está progredindo ou se é necessário alterar uma etapa que não está funcionando. Se você identificar, se os quilos aumentados são gordura ou músculo, saberá se precisa fazer mudanças na dieta e na rotina. Em caso de dúvida, consulte um nutricionista ou especialista em educação física. Valorize o descanso para ganhar massa muscular. Os momentos dedicados ao resto do corpo devem ser cumpridos com tanto rigor quanto o próprio processo de formação dos músculos. Isso ajudará o seu corpo a produzir o hormônio do crescimento. Agora que você sabe o que fazer, e o que não fazer para ganhar massa muscular, está pronto para embarcar em um novo caminho, que o levará à imagem que deseja. Estabeleça a sua meta, decida alcançá-la, comece a trabalhar, e se surpreenda com o que você é capaz de fazer. Estabeleç organisations E aí E aí